Somos da banda, caralho turbano, algum tempo já na estrada, estamos aí gravando nosso primeiro CD, essa música, é a primeira faixa, nosso CD, sucesso, CDE, todo mundo agora! é a de clorografia! é a de clorografia! vai subir, vai subir... MÊS Unions Fazer o tempo, eu tenho o trato desse amor Mas tenho medo, sentir só bem de dor Mas agora vou te falar, eu sou do tempo e do tempo É eu, que só você me faz, vem Hoje a mim, tão longe, tô perto Eu não preciso de mais ninguém Você me faz, foi do tempo E você é aqui, é tudo que eu tenho aqui Você é tudo, eu sou do tempo E você me faz viver E você me faz viver E aí Obrigado.